todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Hora do hino da Itália. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida, uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda, um jogo para ser definido no último terço, um ataque, né, dando uma traduzida aqui, enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado porque, na dúvida, eu vou errar sempre. Rola a bola no gramado. Meteu um bico nela lá para frente. A posição é boa. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Mandou por cima. Subiu. Gol. Vai ser difícil manter um anísio tão brilhante até o final do jogo. Donnarumma bateu roupa nessa. Que beleza. Primeiro mandamento do goleiro. Pode rebater para o meio da área uma bola como essa. São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Jogou. Mandou mal. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para apagar da fita. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Tem jogador em boa posição no ataque. Rodri. Além de comandar o placar, o time vem a batida. Pegou mal demais. Milton, eu não teria chutado daí. E ele também não deveria ter tentado. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Lançamento por entre a defesa. Dominou a bola. Pode cruzar. Apareceu bem na hora. Forte providencial do passe. Locatelli. Vem o passe. Partiu para frente pela ponta esquerda. É agora a batida. Gol! Bola na rede! O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Mauro, foi um jogo bastante movimentado até agora. O placar de um a um foi justo. Mas também seria justo se um dos times estivesse em vantagem. Tomara que as equipes mantenham o bom futebol no segundo tempo. Opa! O segundo tempo já está olhando. A Espanha jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Ela está jogando direitinho. Recebeu o embolho. Vem a batida! Valeu a tentativa. Mas a bola foi para fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Partiu pela direita. Ascensio. Fabián Ruiz. Lá vem o passe pelo alto. Fabián Ruiz. Morata. Olha o lançamento. E a defesa afasta a bola. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Laporte. O jogo é tão nervoso que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. bateu para frente. Morata. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro. E que lugar chegou. Golaço! Uma pintura! Gol! Um golaço para colocar o time na frente. Esse aí é o meu goleiro, hein? Mas olha só que golaço. Golor, que é um dos gols mais bonitos que existe. Golor, ele não tinha que ir atrás da bola. Tinha que bater palmas para que ele faça uma obra de arte como ele. A hipergente nova entrando em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. E agora? Será que conseguem se segurar? A metida de bola. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. E aí E aí E aí Obrigado.